Os portões do Parque Assis Brasil em Esteio foram abertos na manhã desta segunda-feira para a chegada das estrelas da maior feira agropecuária da América Latina, a Expo Inter. Os animais começaram a chegar por volta das 8 horas da manhã. Este ovino da raça Texel da cabanha Oliveira de Uruguaiana foi o primeiro a desembarcar. Na 40ª edição da Expo Inter serão 3.207 animais de argola e 1.437 animais rústicos. A gente que vem acompanhando aqui o trabalho já há alguns dias, quando inicia a movimentação, a montagem dos estandes já começa a se criar aquele clima. Claro que hoje é um momento marcante porque os animais dão também um brilho todo especial à nossa Expo Inter. Então agora, a partir de agora, realmente a gente começa a viver mais intensamente a Expo Inter e que no próximo sábado teremos a abertura oficial do evento, mas realmente agora já é um clima totalmente de feira e certamente os dias, pela previsão do clima, também serão favoráveis. Teremos um tempo com sol. Eu não diria que é tempo bom, porque às vezes a chuva também é tempo bom, porque o agricultor precisa de chuva, mas quando o clima colabora, o sol, ele aparece, isso também faz com que a motivação e a polgação seja ainda maior. Todos os animais são recepcionados por médicos veterinários da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação. Eles conferem toda a documentação e em seguida realizam exames para verificar se os animais não possuem lesões. Primeiramente, a gente avalia toda a documentação dos animais, se tem guia de trânsito animal, os exames correspondentes de anemia e mormo, se correspondem àquele animal que a gente está recebendo. Depois da documentação previamente analisada, a gente permite que os animais desçam do caminhão para serem examinados. É um exame de inspeção clínica e visual para ver se tem alguma lesão de alguma papilomatose, algum sinal clínico de uma doença infectocontagiosa que não permita os animais entrarem no recinto do parque. A 40ª Expo Inter começa no próximo sábado e segue com programação até o dia 3 de setembro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho